E salve, salve galera do clube, como é que vocês estão? Beleza? Espero que sim, estamos aqui para fazer mais um Fake React de Mortal Kombat 1, dessa vez com pacote DLC, né? Mortal Kombat 1, Reina ou Caos, é o que tá escrito aqui, então deve ser o segundo ano da série. Então, vamos reagir, né? Juntos, eu aqui e a galera do chat também, a esse vídeo de demonstração dessa DLC. Vocês já sabem como é que é o esquema, a casa é sua, não repara na bagunça, deixa o like que você fortalece demais o nosso trabalho. E vamos ao Fake React de Mortal Kombat 1. Não existe lei sagrada. Eita que é um monte de Havik, ó. Caraca, o que é isso no peito dele? É as joias do infinito, é? Não, não diga. É o Geras. Oh, meu Deus, o... Sector... Mulher? Oh, meu Deus. Oh. Sector Mulher. Caraca, mano. Macaçal. Sirex também. Não. Sirex Mulher, não. É Sector? E a Sirex? Sirex, já. A lactação. O futuro é o quê? O noob. Batendo num jogador que faz magia areatório. Eu sou ele. Então... Behan, do Chaos. Ele me perfeita. Guiado pelo Havik, meu Deus. É o Dubi Saibot. É o Dubi Saibot. A Guerra Infinita continua. Olha aí, mano. E agora? A Vick é o caos. O caos. Pronto. Aqui ele tá no peito dele e são as esmeraldas do caos. É isso. É isso. É uma mulher... Uma degrima asiática lá que tá... Isso me desgastra como você tem corrupto o Lin Kuei. Não faça erro. Nós estamos aqui por causa da sua treinidade. Noob Saibot. Não! Aí, ó. Esmeralda do caos. Continuando aqui, depois de uma pausa. Oh, meu Deus. Quem será? O Costa Face que tinha lá. Agora tem mil. Isso aí, isso aí. Parou a brincadeira. Esse é top. E o Governator. De novo. Governator, de novo. Reino Chaos. 24. Ó, ó. O que que vem agora? E esse macaco? E esse babuíno? E esse leão? O que que é isso? O que que é isso? O que é isso? Não! Não! Animality! Obrigado, Dedé Helvis. Que lindo, cara. Olha o escorpião. Olha o baiacu roxo, cara. Que lindo, cara. Obrigado, Dedé Helvis. E é óbvio que ela vai comer a cabeça dele. Porque é isso que as louvadeus faz com os machos. Que lindo, cara. Animality, olha esse louco, esse louco. Meu Deus, que lindo. Beleza, gente. É óbvio que esse react é exagerado e fake, né? Pra caso alguém não tenha percebido, né? Ou não tenha ouvido quando eu falei fake. React. A gente já viu, a gente já viu, né? Eu já tinha visto, não deu tempo de eu fazer as reações a tempo, tá? Aconteceu um monte de coisa ontem, mas eu queria comentar com vocês, então, a respeito... Tem muita gente falando aqui a respeito desse pacotezinho. Novo capítulo da história chegando. O pacote Combat 2, Combat Pack, Sirac Sector e Noob Cyber. Sai de uma vez. Então, porque deve vir por causa da história. Cadê o pinguim? Então, capaz de ver, hein? Quem diz que não tem? Quem diz que não tem? Quem diz? Quem diz? Tem um baiacu, entendeu? Por que que não vai ter um pinguim? Eu não vejo por que não. O Ghostface, o T-1000, que caramba. Esse aqui. E o Conan com shortinho, porque eles não tiveram coragem de manter a sunguinha, pelo que eu tô vendo aqui, né? O Conan de shortinho. Então, vão ser... Vão soltando aos poucos, né? Então, se você quiser comprar o Combat Pack, vai chegar de uma vez. Não vai dar pra comprar os bonecos separados, tá? Avisado aqui, tá? Ou compra o pacote ou nada feito. Além disso... Né? A gente vai ter um pacotão com todo mundo. Eu vou falar, se você comprar antecipado, ganha skin. Né? Aqui já tem até um spoiler da história, né? Porque a gente vê esse scoping aqui no casamento. Então, vai ter o casamento dele na expansão da história. E vai dar ruim. Conan de short, exatamente. E graças a Deus, o Animality é a atualização gratuita, né? Não vai ter que pagar pro Fatality, né? Não derrama. Dá com a mão e tira com a outra, né? Vai vir com três personagens liberados de uma vez. Vai ser ótimo pra quem vai comprar o pacote. Péssimo pra quem vai criar conteúdo. Porque tem que, né? Muita coisa de uma vez. Os convidados, que são três metade do pacote, vão vir depois. Muita gente aclamando dos convidados. A respeito dos convidados, o Governator eu achei show de bola. Eu fico imaginando um gameplay parecido com o Tusk lá do Kill Extinct. Ou uma coisa, talvez, ali com o Kotal Kahn, né? Uma coisa mais pesada com o espadão. Embora eles deram uma nerfada aqui na espada do rapaz. Eu não sei se vocês viram. Deram uma nerfadinha aqui na espada do Conan, tá? O Conan tá meio desprovido de espada aqui, entendeu? Aconteceu alguma coisa aí. Não sei se é a idade. Mas a espadinha tá... É, exatamente. A espadinha do Conan tá meia bomba. Eu não sei. Não sei, enfim. Mas pensando na gameplay, é isso que eu imagino. Pode ser que sim, pode ser que não. Temio, cara. Pelo amor de Deus. Esse cara dá pra fazer qualquer coisa com ele. Literalmente, né? Literalmente, é possibilidades infinitas. Você pode fazer qualquer coisa com esse personagem aqui. Então vai ser interessante. E o Ghostface, que... É. Entendeu? Ele nem tem um visual bacana, né? Porque é um cara com uma saia aqui, né? Um vestidão. É, vamos esperar pra ver o gameplay, ver se é bom, né? Mas olhando assim... É, Ghostface... É... Tudo bem? Beleza. E aí... Sector e Cyrex, né? Pelo que a gente viu ali, né? É uma armadura. Não é uma modificação. Eles não viraram. Seabogs, né? Que aparece o rosto delas, né? A moça negra aqui. Que elas brigam com uma cota, inclusive. Elas estão com símbolos aí, né? Do... Dos Lin Kuei. Então... Parece que a história... A origem é diferente. Os personagens são diferentes. Mas a história parece que... Vai meio que se repetir ali. Enfim, a gente vai ver como é que vai rolar. Né? Então... Ela me lembrou... Me lembrou muito a Jack. Jack Breeds. Eu tô maluco? Foi só eu que pensou na Jack? Não sei. Né? Vamos ver. Achei legal. A gameplay, achei legal. As mecânicas. Trocou a rede ali pra uma massinha, uma espuminha, né? E vamos ver. E o menino... O Bihan ali. Né? Virando o nosso noob. Feito pelas Esmeraldas do Caos aí, que tão no peito do... O Homem do Caos, né? Tá com as Esmeraldas, que é uma coisa meio Joias do Infinito. Aí aqui elas acendem e ficam tudo. É a Joia do Caos, mano. Ele tá com a Joia do Caos. É isso. Ele vai virar o Super Havik. É isso aí. Vamos ver como é que essa história vai... Agora, a grande controvérsia é a questão do preço, né? Ainda não tinha liberado na Steam. Tá, pô... Duzentos e cinquenta mangos na PSN. Cara, carinho, hein? Deixa eu te falar. Carinho. Não dá pra comprar boneco separado. A melhor versão do jogo é a versão que você compra o jogo com o Combat Pack 1 e 2, tudo junto, que é trezentos mangos. Aí, ok. Pra quem não tem um jogo, vai valer a pena. Pra quem já tem um jogo, tá carinho. Duzentos e quenta conto. Eu não vi a versão da Steam. Já tem o preço na Steam, gente? Ainda não tem o Combat Pack na Steam ainda. Então, a gente não sabe quanto é que vai vir no PC. Mas deve... Cara, duzentos e cinquenta conto num console, vai vir duzentos no PC. Por aí, tá? É complicado, né? Mas tem que pagar os convidados, né, gente? Sai cara. Você sabe como é que é. Beleza? Então, é isso. Eu achei interessante. Tô doido pra ver como é que é o gameplay do Conan e do T-1000. Agora, Ghostface? Vamos ver se ela... Ela vai ter um trabalhinho pra me convencer aí, né? Com esse boneco. Vamos ver o que essa história vai acrescentar. O bom é essa história. Dura em vinte... É bom que isso dure em vinte horas? Enfim. Tomara que sim. Beleza? Né? Duzentos e cinquenta conto. Eles podiam colocar... Por duzentos e cinquenta conto, podiam colocar uma espada... Né? A espada do Conan inteira, né? E não só meia espada, pô. Enfim. Brincadeiras à parte. Conta aí o que você acha, o que você tá esperando. Se você gostou do Combat Packer. Se você é daqueles que tá enjoado de participações especiais. Se você é daquele que adorou, né? Teve mais convidados. Ou se você acha que vale o preço. Se você acha que não vale o preço. Conta aí nos comentários que eu quero muito saber. Não mais agradeço a paciência, preferência e companhia. Desculpa a brincadeira, né? Do fake reaction no começo. Tá a culpa do chat. O chat é quem mandou fazer. Beleza? A gente se vê na próxima. Que Deus abençoe todos vocês. E até lá... Aqui, ó. Aqui, ó. Animality. Miau. Foi.